Música Ai que vida boa chegar em casa Depois de um dia cansativo, a melhor coisa é chegar em casa Ainda tem que as imbecis que ficam falando Ai vida boa de empresária, executiva, profissional, liberal É o caramba a hora que eu estou chegando Todo dia mesmo a ladainha Chega tarde da noite, 15 para 6 da manhã, o despertador Minha maestra tão baleada, tão acabada Nem força para pegar aquela miséria e tacar na parede, você não tem Você queria tudo no mundo, que o mundo acabasse emmelado Você queria cuidar de criança, de cachorro, de passarinho Varrer casa, fazer bolo, menos ir trabalhar Ai a condenada levanta, onde ela vai? Banheiro Baleada Vai se quer beber uma garrafa de pinga, coitadinha Mulher fica duas horas de projeção no banheiro Homem levanta, vai embora, não tem nada com a vida mesmo A coitada vai Nunca chega direto no espelho, senão você desmaia Tira a roupa, vai, toma uma ducha Aí começa a ladainha Esfoliante, hidratante Chapinha, escovinha Aí tudo quanto é buraco tem que enfiar a maquiagem Aí começa a riar Sorvente Calcinha Sortinha apertada Aí arrumaram a faixa para esconder as banhas Agora vai Ó que tá sem folga Aí, 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 agora tá bom Agora posso trabalhar Abra o guarda-roupa ou vai escolher roupa Menina, tudo batida Dá vontade de ir pelada pro serviço Aí você desanimada, você pega qualquer um Vá Veste Aí vem a sentença final Sapato de salto alto Quanto mais alto, mais na moda Mais você tá abafando Quem inventou salto alto Homem, vagabundo Só pra ó na mulher Não Olha de tarde Quando as coitadas vêm do serviço Passando na porta de sua cara, na calçada Queria que elas venham assim, ó Parece que elas estão com um pau enfiado assim, ó Morro de dó Parece que elas mula estrupiadas Queria saber qual foi a mentecapta Que teve a infeliz ideia De reivindicar o direito da mulher Que direito é esse, minha filha? Direito tinha minha avó Que ficava em casa Fazendo tricô, crochê Trocando receita de bolo de fubá com as amigas Agora a mulher reivindica o espaço Pra quê? Pra ir trabalhar, pra ajudar o homem Ô, meu Deus Que juízo Vida boa tem meu marido Tá aí, ó Deitado Dormindo Terceiro sono Tadinho Reginaldo Cheguei, meu bem Ué, meu bem Pensei que você tava dormindo Tava dormindo Sonhando que tava lavando vasilha Isso é hora de mulher casada Tá chegando em casa? Quase duas da manhã? O dia hoje foi pauleira, meu filho Saí da reunião Direto pro boteco Pra comemorar os resultados da empresa Fui promovida, meu filho Cadê o gritinho de felicidade? Enquanto a madame tá aí na gandaia Com seus coleguinhas de serviço Eu tô aqui, ó Dando duro, ralando Sabia? Agora que os meninos foram dormir Agora que sobrou tempo Pra lavar vasilha, minha filha Você foi promovida? Eu também fui promovido A lavador de prato Babá de criança Faxineiro Ganhei até um troféu O maior limpador de cocô De criança da paróquia Isso é bom pra você aprender Pra dar valor Todo homem pensa que mulher Não faz nada em casa É ou não é? Tá vendo? Todo mundo seu testemunho aí, ó E vocês ainda incentivam Meu Deus Senta pra você acalmar Que mundo que nós chegamos, meu Deus Nossa senhora, que homem que tá nervoso, meu Deus Senhora No tempo dos meus pais Quem fazia as obrigações de casa Era minha mãe A mulher era a rainha do lar Uh, meu sonho de consumo Mas eu sei de quem é a culpa Dessa mudança toda Eu sei De quem? Da globalização Tá estudando, meu filho A TV é culpada de tudo Saiu da escola Ué, não fica por aí fazendo essas novelas pornográficas? O assunto principal, o que que é? Não é mulher metendo chifre em marido? Isso incentiva a mulherada A ser rebelde Dona do seu próprio nariz Não respeitar mais os maridos Com isso, minha filha Os casamentos Tá indo tudo pras cocô Vai aqui nos boteques de Goiânia Pra você ver Tá assim, ó Cheim de mulher largada Meu filho, ó Vai lá naquela Ricardo Paranho Pra você ver Chega fé de mulher largada E a culpa disso tudo é a TV Claro que é Raquel, pra você ver Pra você ter uma ideia Do tanto que influencia as pessoas Eu peguei o Bruninho Mas a Larissa conversando ali Olha que a Larissa Só tem 5 anos de idade, criatura Você sabe o que que ela falou Que vai te pedir De presente no Natal? Um OB OB? É O Bruninho ainda questionou Falou que brinquedo é esse? Ela falou que tem Minha menor ideia Mas eu vi na televisão Que se você tiver de OB Ou você pode andar de bicicleta Você pode ir na praia Você pode nadar É minha filha mesmo Não precisa fazer nem DNA Tá vendo o tanto que influencia as pessoas? Minha filha Não tem nada a ver com isso não, rapaz Nem tempo de assistir televisão Não tem Depois que você tá trabalhando fora Você virou a casaca, Raquel Ou você subiu no salto Você parece que casou Foi aquele computador seu Aquele notebook O dia inteiro com aquele computador Devar no braço Ai, meu blog Ai, meu Twitter De onde você se viu? Onde ia ter blog, Twitter É muita frescura sua Meu gosto, viu? Muita A culpa é sua, meu filho A culpa é minha Que não se promove Como assim? A fila anda Se prepara pro mercado de trabalho Criaturinha Você tem o livre-arbítrio Quer ficar em casa Fazendo comidinha? Você tem o direito Mas então vai lá no Sebrae Faz um curso de arte culinária Porque a comida aqui tá Nem os meninos não quer mais lá É lavar a roupa suja que você quer, Raquel? Vamos lavar Vamos lavar, Raquel Vamos Vamos Essa gerou não, meu filho Eu tô por aqui com você, Raquel A pior coisa que tem é homem com TPM Você, Raquel Que nem fritar um ovo sabe mais Mal sabe trocar uma fralda de uma criança E outra coisa Você virou uma geladeira na cama, né? Opa Quer falar mais baixo aí? Virou Enquanto você fica broxa E eu não falo nada, não Fico gritando, não Bonitão Eu sei que todo dia Chego em casa com uma desculpa Pra dizer que tá cansada Não Hoje eu não posso Tomar render de cabeça Não Hoje eu não tô afim Hoje eu não posso Eu tive no analista Eu tive manicure Pedicure Não Hoje não Porque amanhã ontem ginecologista Pelo andar da carruagem Ah, Jaquel Tô vendo a hora que nós vamos fazer sexo É virtual, né? Vai ser até engraçado o nome dos filhos Você já pensou? Orkut iPod Pendrive Orkut Para de fazer bagunça aí, moleque Vou dar um download no seu, rapaz Vou estragar seu HD Reginaldo, Reginaldo Raquel Reclamando de quê? Eu que pago aluguel Eu que pago energia Pago água Pago até suas cervejinhas Domingo Quem paga sou eu Quando você quer assistir o seu Goiás Jogando Quem paga sou eu Meu filho Não anda ganhando de ninguém não Mas quem paga sou eu Tá bom? Vai tripudiar em cima de mim agora Só porque eu tô desempregado? Isso, Raquel Isso Humilha Pisa Joga no lixo A pior coisa que tem É o homem da onda de vítima, né? Dá onda de vítima agora, Reginaldo? Só a mãe teve aí, viu? E aí? Ah, como sempre Vem bisbilhotar, né? Não, já chegou aqui reclamando de tudo Nossa, que essa casa tá arrumada demais Olha essa cozinha tão lixo Essa sala tão chiqueiro Tô morrendo de dó da Raquelzinha Só ela que trabalha nessa casa Eu entendi o que a calambisgoia quer dizer, viu? Entendi Ó Ela quer dizer que eu sou vagabundo, preguiçoso Que não sirve pra você, Raquel Oh, sogra Deus fez a mãe e o diabo fez a sogra Sogra não é parente Sogra é acidente Você lava a boca pra falar da minha mãe, rapaz Entre você e minha mãe Eu prefiro ficar com ela Porque foi ela que me pariu Tenta parir, você vê? Sou morroia do estufa pra fora Mas você não pare Então é assim É o fim da picada Eu não sei nem pra que nós estamos discutindo Nosso casamento acabou faz tempo, Raquel Faz o seguinte Se você pensa assim Pega seus paninhos de bunda E coloca numa mala E passa dessa casa Porque a casa é minha Você tá falando sério? Se eu tô falando Amanhã mesmo, Raquel Não vai cuidar do divórcio Nunca mais eu quero ver Sua cara na minha frente Deixa eu falar uma pergunta O quê? Você pitou maconha vencida, meu filho? Ah, tenha dó Logo hoje Que eu tava toda feliz Fui promovida Vou ganhar o dobro do meu salário O que eu encontro em casa? Um balde de água fria na cabeça É isso que eu mereço Mulher merece Pra eu trabalhar Pra ajudar o marido Raquel Eu escutei direito Você vai ganhar o dobro? Eu não falei que eu fui promovida Eu não falei que eu fui promovida, rapaz Vai tomar no cu, Reginaldo Vai tomar no cu, Reginaldo Vai tomar no cu, Reginaldo Meu bem Isso é só uma forma irreverente De apimentar nossa relação É o Reginaldo mesmo Meu amor Vai tomar seu banho Vai tirar esse sapato Gente, seus pés estão inchados, meu bem Onde é que você viu isso que tá inchado aqui? Vai tomar seu banho Eu vou fazer uma massagem nos seus pés depois Vou esquentar sua janta Adivinha o que eu fiz pra você de sobremesa? Adivinha, 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 adivinha É o Reginaldo O que é que foi? Aquela torta de abacaxi que você adora, meu bem Oh, gente, que isso Que fofinho demais Minha querida Vem cá Dá um beijo Opa Dá um beijo Eu que escrevi o texto Não tinha isso aí, não Oh, macho Oh Só o vestido, meu filho Ele empolga Não vai um selinho Vai um morro Perdi até o personagem agora Você acha que é fácil fazer mulher? Não Tem um andado Item número um Nunca dependa do seu marido, minha filha Senão você tá frita Item número dois No casamento o dinheiro não é tudo Mas é cem por cento Mas viva o casamento Que ele é a instituição da família Uh, mantém Tô chegando lá do banco Foi ver se eu recebia minha aposentadoria Umas duas horas depois eu consegui chegar no caixa Quando eu cheguei a moça falou assim Vovô, você pegou a fila errada É a outra Aí passei da hora de comer A minha cabeça começou a doer Também não ando podendo comer mais não Tudo que eu como em panzina Para aqui Fiquei quietinho Não tô conseguindo despachar a massa mais Sabe Você quer saber eu vou lá no médico Fui Cheguei lá Fila Quando eu cheguei naquele negócio de informação Essas mocinhas novas que trabalham Em hospital é engraçado Elas pensam que todo velho é surdo, né? Quando ela levantou a cabeça que olhou pra mim Ela já falou gritando Vovô O que você tem? Eu respondi na mesma altura pra ela Falei não tô conseguindo cagar Ela apelou comigo, senhor Me chamou num canto lá Falou Vovô, você não pode falar assim não Você não tá vendo que a recepção tá cheia de gente? Vai deixar as pessoas constrangidas Falei Você perguntou o que que eu tinha Eu falei, ué É você podia ter falado que tava com problema na orelha Lá dentro você falava pro médico Aí que minha cabeça doeu mesmo, sabe? Depois de umas quatro horas eu falei assim Gente, essa menina esqueceu de mim Virei pra ela e falei Fila, que hora que o médico vai me atender? Ela falou Ah Qual que é o seu problema mesmo, vovô? Falei, vai, tô com problema na orelha Por que que tem sua orelha? Falei, não tô conseguindo cagar Me levou lá pra sala do médico Ele me atendeu Perguntou tudo de novo O que que eu tinha Eu falei do empachamento Ele perguntou Quantos anos você tem? Falei, tô com 89 Faço 90 mês que vem Falei, então tá bom Chega Você já cagou demais na vida E já queria mandar eu embora Falei, doutor Eu tô precisando que o senhor passe um remédio pra mim Pra diminuir os meus desejos sexuais, doutor Tá demais Ele riu Falei, ô vovô Na sua idade Tá só aqui, ó Na sua cabeça, ó Falei, pois é Eu queria que o senhor descesse ela um pouco pra mim Mas eu tenho uns amigos de 94 anos Que manda ver toda noite Ele falou Não falar, você pode falar também Sua garganta tá boa O jeito é eu ir embora lá pra casa Que meu neto vai pra lá Eu tenho um netinho, ele é levado Semana passada ele foi pra lá Ele ligou pra mim Falando que ele ia posar comigo Eu falei, faz pra sua mãe te trazer Ela levou ele Quando chegou lá no ponto de ônibus Esgramou a gritar no meio do povo Sabe Mamãe, mamãe Eu quero fazer xixi Mamãe, eu quero fazer xixi A minha filha muito vergonhosa Eu falei, meu filho Não fala que você quer fazer xixi, não Eu quero Mas fala que você quer cantar Eu sei o que que é Eu levo você no banheiro Então eu quero cantar Mas eu quero cantar Levou o menino no banheiro Ele cantou, mijou, sei lá Foi lá pra casa Eu não sabia de nada Três horas da manhã O moleque acorda Vovó, vovó Eu quero cantar Vovó, eu quero cantar Eu corri lá pro quarteiro Falei, meu neto Você não pode cantar Essa hora não Você vai acordar O povo da casa todinho Falei, não vovó Eu quero cantar agora Eu tenho que cantar agora Falei, então canta Baixinho no ouvidinho do vovô Vai Ô PT, curso Ô PT, curso Vovó, eu quero cantar agora